Eu coloquei banana para o Miquinho, ele vai comer. Olha lá que gracinha. Olha lá. Come bananinha, neném. E a bananinha que a Catia colocou para você? Bananinha. Olha lá, ele pegou banana e subiu. Cadê você? Volta aqui, menino. Ah, subiu lá para cima. Volta aqui, bichinho. Não, só um pedaço. Cadê os outros? Só tem um. Só tem ele sozinho. Gente, ele não quer descer. Ah, e vem mais lá. Ah lá, e vem um gordinho agora. Esse, ele veio no 220. Pegou? Não, está descendo ali, a cabeça. Olha lá. Olha lá, e vem mais um monte. Olha lá o outro. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele vai pegar a banana. Olha lá. Vamos ver se você vai pegar ela toda e você vai dividir com o irmão. E vai, vai bacana. Olha lá. Está pegando. Olha lá, pegou. Vai cair. Olha lá, gente. Olha lá. Ele está comendo lá. O outro quer um pedaço. O outro quer um pedaço. Vamos dar um pedaço aí. Dá um pedaço, moço. Dá um pedaço para o seu irmão. Ele não quer dividir, não. Ih, caiu. Ai, ficou olhando. Pega ali, olha. Espera aí, gente. Vou pegar aqui no chão para ele. Espera aí, que eu vou parar aqui. Eu coloquei para ele ali. Aí, agora ele está comendo. Ah, caiu de novo. Vocês deixaram cair de novo? Agora pega. Pega lá embaixo. Caiu? Pega lá no chão. Espera aí, que eu vou pegar para ele de novo. Peguei de novo para ele. Não é possível que eu vou deixar cair de novo. É muito bonitinho, né? A natureza, o jeito que é, gente. Está comendo, tadinho. Está com fome. E o outro está ali, olhando. Dá um pedacinho para o seu irmão. É? E foi embora. Opa. Caiu de novo. Vou pegar mais uma vez, hein? Espera aí. Agora eu fiz um pé de banana aqui, olha. E olha lá. Tem um monte vindo para cá. Olha o tamanzinho desse aqui. Que gás. Aqui é o tamanho. Pegou a banana e foi embora. Olha lá. Aqui, olha. Olha o tamanzinho dele. Olha o jeito que ele come. Tem gente, tem mais banana aqui para todo mundo. Ó, tem um aqui. Tem um pequenininho aqui comendo. Tem um escondido ali em cima. E tem mais alguns que eu não vi. Estava escondido ali para cima. Olha aquele ali. E caiu a banana de novo. O pequenininho. O pequenininho. Quem está me olhando? Olha esse aqui. Esse aqui. Olha esse. Olha esse. Olha esse. Olha esse. Vai pegar outra banana. Oi, neném. Como se chama esse mamãe? Eu já chamo de micro estrela. Aqui é chamo de micro estrela. Olha. O Rubão está falando para vocês falarem aí nos comentários como que esse micro é chamado aí na região de vocês. Aqui a gente chama de micro estrela, Rubens? É. Micro estrela. E aí, como que ele chama? aí vocês deixam nos comentários pra gente olha que fofo que é o pessoal costuma pegar muito desses miquinhos pra criar, mas eu acho errado tem que deixar solto na natureza olha que lindo ele é muito fofinho ai neném olha o outro lá olha o outro oi correr de novo ele está jogando as bananas tudo no chão esse aqui é o mestre que ele é o mais forte ele é rato não é o mestre não, é o chefe é o chefe da quadrilha você é guloso olha o que ele está comendo cadê a educação? derrubou a banana de novo oh Jesus tchau vocês tchau 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 tchau